O mundo inteiro fala em paz, ou melhor, na busca da paz em sociedades assoladas pela violência. Mas a paz não pode ser apenas um discurso, e sim uma prática constante. E essa foi a motivação para que jovens de várias partes do Brasil se reunissem em passo fundo. Paz é uma daquelas palavras que tem um único significado em vários contextos. No dicionário, paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito, mas afinal, quem realmente procura estar em paz? Essa paz que a gente tanto fala, não é essa paz apenas de grandes gestos e de grandes atitudes, mas sim é reunir esse grande grupo para pensar realmente um pouco na sua vida, na sua existência, naquilo que realmente é importante hoje, valorizar a vida, valorizar a vida do ser humano. Essa valorização fez parte de um encontro nacional da Rede de Escolas Notre Dame, que reuniu mais de 800 alunos de sete escolas vindos de quatro estados. Aqui a força de paz embalou todo mundo que participou. A gente lê um livro, A Linha Negra, que fala sobre a guerra do Paraguai. Então é muito interessante falar um livro que falava de guerra e um encontro onde fala sobre a força de paz. Hoje em dia a gente não vê os jovens buscando a paz, é algo muito do mundo, assim. Então não é esse o interesse dos jovens. Se tiver que ter alguma mudança na realidade de hoje em dia, o que tem que fazer somos nós, os jovens. E isso é importante para a gente mudar a nossa maneira de pensar sobre a realidade que está acontecendo hoje em dia. Nesses pequenos gestos, onde eles vão se encontrando enquanto seres humanos, enquanto eles vão se encontrando na família, enquanto eles vão se encontrando no grupo de amigos, a gente vai construindo valores. Valores de justiça, de paz, de felicidade, de harmonia, de bondade, de misericórdia. E assim a gente sabe que essa grande força de paz, ela vai realmente conseguir propagar por todas as cidades. Crianças de escolas municipais de Passo Fundo também participaram e puderam assim viver uma tarde recheada de pura diversão. Eles vão descobrindo que o mundo é mais do que aquele mundinho em que eles vivem. Que existe uma realidade de pessoas que precisam de um abraço, de um beijo, de um carinho, de um afeto. Então esse é o grande objetivo, é consolidar as ações sociais que já existem, promovendo a cidadania. Se a juventude não ter força de paz, quem vai ter? Nós somos o futuro da nação. Então eu acho que isso tem que partir da gente, que é a juventude, porque se não vier de nós, quem vai fazer? Eu acho que é o futuro da gente.